E aí gente, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem graças a Deus. Hoje vamos fazer um chocolate quente que vai só três ingredientes. E aquele chocolate quente para quem não quer muito açúcar na sua dieta. Bora para a receita? Aqui na panela, tá desligado ainda, tá? Eu vou adicionar uma caixinha de creme de leite. E esse chocolate quente não é aquele chocolate quente melado, tá? Para quem não gosta das coisas muito doces, muito melada, esse é perfeito. Aqui, meia xícara de chocolate em pó. Eu estou usando o 60%. Mas você pode usar o 50%, o 70%, tá? Para manter não aquele chocolate melado, não use achocolatado, tá gente? Use um chocolate 50% ou até um 30%. Aqui ó, eu vou dar uma dissolvidinha nele, no creme de leite. Porque ele é um pouquinho mais difícil de dissolver, né? É só uma mexidinha, eu já vou acrescentar o leite para a gente já ligar o fogo. Ó, aqui já dissolvi bem. Agora eu vou entrar com uma xícara de leite. E já vou ligar o fogo. Até ele começar a esquentar, pode deixar no fogo alto, tá? E depois a gente abaixa, para não subir, né? Se não, começa a subir, vaza tudo pelo fogão, aí vira aquela beleza. E aqui no canal tem outras receitas também, tá? De chocolate quente. Eu vou deixar aqui no final do vídeo, o link para vocês assistirem também. Que é muito bom. Agora aqui eu vou mexendo um pouquinho até ele ferver, tá? Agora que ele já ferveu bem, eu vou desligar, porque ele já está bem grosso, né? Ó, já está bem numa textura gostosa, porque a hora que ele esfriar, ele vai encorpar mais, né? Ele vai ficar mais grossinho, ó. Vou desligar o fogo e vamos colocar na nossa xícara para ver a cremosidade desse chocolate quente. Gente, e olha a cremosidade desse chocolate quente. Que perfeição. Olha isso, que delícia. Agora, para dar um toque especial, eu ralei um pouquinho de chocolate ao leite aqui, para a gente colocar por cima. Agora vamos para a parte mais difícil? Bora provar? Gente, pode fazer que ele fica maravilhoso. E ele não é aquele chocolate quente melado. Ele fica um leve amarguinho, porque não vai açúcar. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, se não for inscrito, deixar aquele joinha aqui para você, não custa nada, e para o canal faz toda a diferença. Ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.